Está no ar desde julho na Netflix a versão brasileira de Brincando com Fogo, um reality que já é um sucesso e sua versão estrangeira. E hoje eu vou falar aqui o que eu achei desse programa. Esse é o Brasil que deu certo e este é o Brincando com Fogo Brasil. Bom, mas antes de entrar aqui no papo sobre Brincando com Fogo Brasil, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre reality shows, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira? Inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Bom, antes de começar eu também queria avisar que teremos pequenos spoilers sobre o que acontece no programa, mas eu acredito que não é nada que vai atrapalhar a diversão do resultado final de quem assiste. A princípio, Brincando com Fogo parece muito o de Férias com Waze ou esses realities aí de pegação jovem da MTV. Os cenários são parecidos, uma casa de praia, com direito a passeio nas dunas, com direito a mergulhos. Os corpos dos participantes são parecidos também, com tatuagens, estilo de Férias com Waze. Mas a premissa de Brincando com Fogo é mais interessante, principalmente porque tem, de fato, um game ali rolando. Enquanto no de Férias com Waze o lance é só ficar lá curtindo a casa de praia, enquanto você fica esperando mais ex-namorados ou ex-namoradas chegarem e todo o drama que é causado por conta disso, no Brincando com Fogo o lance é que justamente não pode se pegar. Então você convida pra uma casa, uma galera jovem, cheia de amor pra dar e pra receber, e você diz o seguinte, tem um prêmio aqui de R$500 mil, mas vocês só vão levá-lo integralmente se vocês não cometerem nenhuma infração. E quais são essas infrações? Selinho, beijo de língua, transar, etc. E aí cada uma dessas infrações tem um peso diferente que é descontado no valor final. Sei lá, selinho é R$4 mil, aí beijo de língua é R$10 mil e por aí vai. Parece fácil? Pra essa galera aí com a libido a flor da pele não é tão fácil assim, e o programa faz de tudo pra ficar ainda mais difícil. Festas com bebedeiras acontecem, casais são premiados com suítes privadas, eles também participam de workshops quase sempre com o assunto prazer envolvido. E aí tudo aquilo que você pode imaginar acontece. Muita gente quebra as regras, quem respeita as regras fica puto com quem quebra as regras, e aí a confusão acontece. Existe também uma inteligência artificial chamada Lana, que conversa com uma certa regularidade aí com os participantes, pra explicar provas, explicar dinâmicas, e também dizer quanto dinheiro já foi descontado da conta deles. E a inteligência artificial em nenhum momento aponta quem foi que quebrou as regras, ela só diz qual foi o valor descontado. Então eles têm meio que ficar apontando culpados ali entre eles. Na teoria, Brincando com Fogo tem como premissa criar conexões mais profundas entre os casais. Conexões que não dependem apenas do desejo sexual. Mas é óbvio que isso é só uma desculpa. O que a gente quer ver mesmo é a galera quebrando as regras pra que a narrativa possa, de fato, acontecer. E se tem alguém que faz essa história andar, certamente é o participante Matheus, uma espécie de protagonista da temporada. O Matheus logo de cara se mostra um pegadorzão ali com aquela marra carioca, uma espécie de jovem Alexandre Frota, assim. E logo de cara ele também já cria uma conexão com a Brenda, outra participante fundamental aí pro andamento do jogo. O Matheus já tenta logo criar um plano pra plantar uma intriga na casa e acaba deixando a Brenda um pouco assustada ali com a índole do rapaz. Ele se arrepende do que faz, chora, cria conexões com outros participantes e ele tem aquilo que mais se aproxima de uma espécie de jornada do herói nessa temporada. Mas o mais importante, Matheus e Brenda sabem do que o povo gosta. O povo gosta de confusão. Em determinado momento, eles quebram as regras de maneira tão grotesca, obviamente fazendo muito sexo, que parece até planejado. Em um reality, o que importa é o protagonismo e não o prêmio que você vai ganhar ou deixar de ganhar. Brincando com o Fogo tem também a vantagem de ser a primeira edição brasileira do reality. Então tem essa vantagem do despreparo, dos participantes estarem mais cruz. Primeiras edições sempre tem isso, né? Os participantes não sabem muito bem como agir, não sabem direito ao que eles serão submetidos ali. No entanto, já existia a versão gringa do programa. E não só isso, né? Realities já existem há um tempo. Então alguma ideia de como você vai agir em certas situações você já tem. Como eu falei aqui, os que se aproveitaram melhor disso foram Brenda e Matheus. Entreteram e não se preocuparam com o prêmio porque sabem que o maior prêmio desse tipo de programa é você se tornar conhecido. Isso não significa que outros participantes não jogaram bem também. A Rita, um dos maiores destaques dessa temporada, também se beneficiou bastante, mas de uma outra situação. No caso, estar sendo disputada por dois homens. Um pelo qual ela se interessava mais fisicamente e o outro pelo qual ela se interessava mais emocionalmente. E conseguiu contar uma boa história, mesmo não formando um casal propriamente dito no reality. Claro que também existem os participantes que levam o lance do prêmio um pouco mais a sério. O Leandro, o nadador que falava há pouco, parecia que estava muito mais focado em respeitar as regras do jogo do que em ficar fazendo graça para se tornar conhecido no Instagram depois. Por outro lado, quem não se entrega ao jogo também é punido, inclusive com eliminação. Um participante que parecia não estar muito afim de entrar na brincadeira e nem criar uma conexão aí com alguém acaba sendo excluído sumariamente do programa. Podiam adotar essa regra no Big Brother Brasil ou em outros realities também, né? Não se comprometeu, não joga, só fica em cima do muro, tá eliminado. É simples e isso resolveria 90% dos problemas dos realities. Eu deixaria os episódios um pouco mais compactos, sim. Às vezes eu tenho a impressão que esse tipo de programa não tem muito o que mostrar e mesmo assim ficam lá com um episódio de uma hora de duração. Ah, mas o workshop disso, o workshop daquilo... Cara, ninguém se importa muito. Talvez só quando o Holly choro ou quando alguém desabe emocionalmente por conta de algum gatilho aí que foi despertado. Fora isso, dá pra deixar as coisas mais compactas. Ainda mais que o reality é divertido e eles conseguem manter as coisas mais ou menos interessantes até o final, quando dois infiltrados entram na casa pra tentar seduzir a galera ali e tirar parte do prêmio deles. Esse twist foi muito legal e me lembrou em alguns momentos o saudoso teste de fidelidade do João Kleber. E aí tem o twist dentro do twist, tipo o programa do João Kleber mesmo. Cara, eu acho que o João Kleber devia estar fazendo alguma coisa na Netflix, inclusive. Um injustiçado da TV brasileira. No fim das contas, pra quem gosta de realities de pegação, estilo de férias com ex, eu acredito que Brincando com Fogo aparece aí com um sopro de frescor diferente. Você provavelmente vai gostar. Pra quem já não tem muita paciência pra esse tipo de reality, talvez Brincando com Fogo pareça mais do mesmo. Falas muito parecidas com a de personagens que já estamos cansados de ver no de férias com ex. Curtição, pegação, uhul! Veredito final, vamos de nota 6,5 para Brincando com Fogo Brasil. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí aquele like esperto. Comente o que você achou de Brincando com Fogo Brasil. Você assistiu? Você não assistiu? Pretende assistir agora? Comente aí. Eu quero saber a sua opinião. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Você já é inscrito no Brasil que deu certo? Então envia esse vídeo para um amigo. Envie esse vídeo no grupo de WhatsApp da família. Dessa maneira você também ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo do lado do Inscreva-se. Dessa maneira você vai receber conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno que provavelmente não vai fazer muita diferença para você. Mas para a gente vai fazer bastante. Tá certo? Entre também na nossa lojinha www.obrasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos como camisetas, canecas, panos de prato, chinelos, meias, etc. Muita coisa legal. Muita coisa bacana. Eu sei que você vai gostar. Tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau.